Bora mais sucesso ao vivo, assim ó! Wesley Rocha, a picada é show! Alguém me falou que você já tem um outro amor Mas eu não acreditei Me deu um choque, um aperto no coração E nem te explicar, eu sei Alguém me falou que você já tem um outro amor Tomara que isso seja verdade Me deu um choque, um aperto no coração Porque tamanha crueldade Se for verdade, o que vieram me dizer Eva, eu vou enlouquecer Não faz isso comigo Eva, fiquei sem chão Não machuque meu coração Se for verdade, o que vieram me dizer Eva, eu vou enlouquecer Não faz isso comigo Eva, fiquei sem chão Não machuquei meu coração Eva, o seu amor é meu, não nega Se for partir, então me leva Não dá pra viver assim, Eva Alguém me falou que você já tem um outro amor Mas eu não acreditei Me deu um choque, um aperto no coração E nem te explicar, eu sei Alguém me falou que você já tem um outro amor Tomara que isso seja verdade Tomara que isso seja verdade Me deu um choque, um aperto no coração Porque tamanha crueldade Se for verdade, o que vieram me dizer Eva, eu vou enlouquecer Não faz isso comigo Eva, fiquei sem chão Não machuque meu coração Se for verdade, o que vieram me dizer Eva, eu vou enlouquecer Não faz isso comigo Eva, fiquei sem chão Não machuque meu coração Eva, o seu amor é meu, não nega Se for partir, então me leva Não dá pra viver assim, Eva Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.